No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. A Polícia Rodoviária Federal aprendeu na tarde da terça-feira, 3 de outubro, cerca de 150 quilos de maconha na BR-290 em Eldorado do Sul. Conforme informações, a ação foi realizada após os policiais terem acabado de apreender mais de R$ 100 mil em dinheiro sem procedência em Barra do Ribeiro. Os policiais se deslocaram em direção a Eldorado do Sul para apoiar policiais civis que monitoravam o veículo Renault Logan, que transitava em direção ao interior. Os policiais, ao realizarem a abordagem do veículo no quilômetro 111 da BR-290, encontraram em seu porta-malas mais de 150 quilos de maconha. Contia, conforme a Polícia Rodoviária Federal, o suficiente para mais de 200 mil cigarros da droga. O condutor do veículo, de 43 anos com antecedentes criminais por estelionato, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à área judiciária. A droga e o veículo foram apreendidos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho